Eu sou Cluê Lorcan, eu sempre acho estranho falar meu nome, deixa eu botar. Eu sou Saulo Lucas. Apresentamos a edição número 1 do PET TV de 2012. Vocês estão tomados para a próxima edição? Tá, mas tem que ser mais rápido, sabe por que a gente fica esperando? E se tivesse alívio e você tivesse que dizer isso, aí conseguiria. Até a nossa próxima edição. Adorei. Faça você também, Saulo. Vá pessoal, sério mesmo agora, vamos. Seriedade, amor. O bailarino e coreógrafo Hugo Bianchi é conhecido como formador de estrelas aqui no Ceará. Em entrevista ao PET TV, ele relembra momentos marcantes da sua carreira. É muito legal gravar com o TP, eu gostei muito. E é aquele nervoso, né, tipo, sei lá, é a situação que é mais profissional, não sei. E é muito legal, eu gostei muito. Foi, até agora, foi a minha melhor experiência no PET TV. Eu gostaria, gostaria realmente bastante. Na semelhança também, assim, é bem interessante você ter essa experiência de gravar num estúdio mesmo, profissional, com profissionais mesmo, ali, operando as câmeras. As dicas que eles dão, é muito bacana. Altas dicas mesmo pra você levar mesmo pra sua carreira, enfim. E as altas trolladas lá do Alencar, enfim. Que, no fundo, acaba trazendo, assim, orientações bem importantes, básicas mesmo, pra a prática do telejornalismo. Não existe mais ninguém nessa sala. Termina aí, olha pro outro lado. É pra ver se tá certo. Aqui é a casa a gente andando, eu vou pra cá, eu vou pra lá. Você não pode mais se concentrar, é olhando pra cá. Né? O PET TV fica por aqui. Não sei, como é que tá no papel da sua carreira? Por aqui. Por aqui. O PET TV fica por aqui. Até a nossa próxima edição. Até a nossa próxima edição. Até lá. Eu tô franzindo muito essa praça ainda. A questão da experiência que a gente pôde fazer a apresentação e medir, né, também com trabalhos anteriores que a gente fez e ver o que melhorou e o que a gente... O que pode melhorar. O que pode melhorar ainda mais, com a questão de desenvoltura, performance, dicção, etc. O que pudermos melhorar pra próximas oportunidades que a gente tiver no momento. E não se apoiar com a nossa equipe linda, nossos coordenadores do PET TV, eles apoiaram bastante. Um beijo Thaís, um beijo Mandeci, um beijo Fernanda, muito obrigada pelos lencinhos. Muito obrigada pela maquiagem, pela água. Tira o foto da comida aí. Assim, ó. Tira, tira. Tira aqui, ó. Pra trollar ela mais tarde. Você sentado me trollar, né, tirando a minha foto. Vocês acham que não vai ter volta? Ah! Inovação e desafio, como a tecnologia entra na sala de aula. Não, olha pra lugar nenhum. Na sala de aula e para, olha pra cá. Vamos de novo, então? Não tem problema, esse aí valeu, dá pra contar. Mas vamos de novo, não? Não, não. Esse aí tá bom. Tá bem. Tá bom. Tá bom. Não está sendo fácil E como vocês acham que foi a interação com o Alencar? Ah, foi tranquila, se assustaram. Mas o Alencar, ele é bem turrão, assim, mas ele acha que é uma pessoa bacana que quer ajudar, sabe? Sem mão branca, sem carinho. Começa com a mão fechada, né, que a mão fechada, vai. Parecia que ele tava pressionando a gente, obrigando com a gente, mas eu não senti muito, assim, isso ele fazendo pelo temperamento dele. Mas profissionalismo mesmo, assim, eu senti isso da parte dele e ele cobrando isso. Puxando a lei, não é necessário. É, cobrando isso dos alunos da UFCE, né, assim. Projetos como a Casa do Blues trazem uma alternativa pra quem quer se divertir ao som de uma boa música. É, 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 não foi feito não, porque eu tava olhando pra lá, não, quando começou. E por que ele não tava? Porque eu errei. Tira essa televisão daqui, por favor, que eu vou ficar olhando. Eu fiquei olhando pra ela. Você pode virá-lo, por favor? Concentração. Atenção, olha. Não olha a mão, né, contou? Vou, tire. Por favor. E é bacana que a gente tem esse espaço, que a gente muitas vezes reclama, ah, porque a UFCE não tem estrutura e tal, mas, poxa, a estrutura é bacana e a gente tem esse espaço, entendeu? Então, é interessante, a gente pode usá-lo. É só se organizar. Até igual a Paula já falou. É só a gente se organizar e fazer uma coisa bacana que encontre o espaço. O PET TV é o exemplo disso. Você confere aqui no PET TV. Sem dúvida. Você confere aqui no PET TV e para a expressão do rosto. Fica assim, ó. Aí, de frente. Você confere aqui no PET TV, aí. A noite cearense acolhe todos os rítmos. Projetos como a Casa do Blues, traz uma alternativa para... Errei. Traz uma alternativa. Para quem quer se divertir. Traz, traz. Traz, traz. Preciso de água. Pensa, Deus. A gente já tinha trabalhado junto. A gente ia da mesma sala. Então, é mais tranquilo, assim. Eu já conheci o sal. A gente já tinha... A gente conhece as dificuldades um do outro. Pois é. Dando dicas, mútuas. Ficou tocando. A noite cearense acolhe todos os rítmos. Projetos? Projetos? Projetos como a Casa do Blues. É, projetos mesmo. É. Não. Essa palavra, não. Projetos. Projetos. Desce mais um pouco. Projetos. Não tem projetos. Projetos. Eu tenho dificuldade de chegar à distância. Tem miopia e... Assim, eu tava tentando lá, assim, pelo que eu pude decorar do texto. Eu sou péssimo em decorar, já o que a vó tava falando. E aí fui tentando associar, assim, o que eu via na palavra, assim, eu tentava associar e adivinhar o que é que ela era. A noite cearense acolhe todos os rítmos. Principalmente, não, né? Projetos como a Casa do Blues. Projetos, vai. Assim, eu cheguei relaxado, mas, assim, eu passei do estado de relaxamento pra travado, assim, mas depois, assim, mais pro final, assim, já foi dando, diminuindo mais a atenção, enfim, foi relaxando mais. Eu não sei como, eu fiquei muito tempo tranquila. Só que aí depois, quando a gente começa a errar, começa a errar, e aí tem que repetir, aí vai, ixi, será que é pra estar agora? Será que é pra estar agora? Aí dá uma agonia. Em entrevista ao PET TV, ele relembra momentos marcantes da sua carreira. Eu tento ficar chiando em tudo agora, sabe? Tipo, eu tô falando as coisas, aí eu boto um ti, um chiado, e onde não tem. E aí é complicado, porque, né, de 19 anos, com sotaque de Natal, e aí, de repente, eu tenho que ficar falando um monte de chiado. Eu tenho que falar o quê, que eu errei? É marcantes. É marcantes. É complicado, mas eu tô me esforçando, sabe? Então, a gente tem que conversar tudo de novo, né? Que saco. A gente passou um tempo conversando, e agora vai conversar tudo de novo, né? E mais pra falar. Tudo e tudo mais. Só dá pra curar agora.